Fala pessoal, chegando nessa terça-feira com informações importantes sobre o nosso Colorado. Tem esqueleto sendo tirado do armário, o Inter perdeu mais um processo trabalhista de mais um acordo não cumprido lá atrás, mas que o Colorado vai ter que pagar. Também quero falar com você sobre a situação de Bruno Henrique, o Internacional tem interesse no meio campista, então quero falar sobre toda esta situação, essa informação que saiu nessa terça-feira. E também sobre a tão importante partida contra o Metropolitanos, o pior time do grupo do Internacional na Libertadores. Mas, como a fase não é boa, esse jogo acabou criando um peso, um tamanho ainda maior. E o Inter tem desfalques importantes pra essa partida. Então eu quero falar com vocês também sobre essa preparação, sobre os desfalques, sobre a provável escalação pra esse jogo diante do Metropolitanos. Mas antes, um convite especial pra ti que ainda não é inscrito aqui no canal, tá caindo de paraquedas, é Colorado ou não? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Porque além de eu falar muito do Inter por aqui, afinal, sou um jornalista identificado com o Internacional, eu também trago muitas informações sobre o mundo do futebol no geral, principalmente na Abachortes. Vídeos de um minuto aqui no canal, com tudo que tu precisa saber sobre o mundo do futebol. Bom, o Internacional perdeu uma ação trabalhista pro Jorge Henrique, aquele mesmo multicampeão no Corinthians, e que veio pro Internacional já meio cambaleando, digamos assim, e não deixou saudade na torcida do Inter. Jorge Henrique atuou pelo Internacional entre 2013 e 2015, e estava cobrando na justiça direitos de imagem. O entendimento na justiça é que direitos de imagem entram como salários. Diante disso, o Inter vai ter que pagar a diferença em fundo de garantia, décimo terceiro e férias. Até o momento, nós não temos informações sobre os valores em definitivo, porque o processo corre em segredo de justiça. Mas tá aí, mais uma dívida oriunda de tempos atrás de gestões anteriores. A atual gestão tem todos os problemas, eu inclusive venho criticando ela em praticamente todos os meus últimos vídeos e lives por aqui. Mas uma coisa é fato, como pegou dívida de gestões anteriores? Informação também dessa terça-feira, vinda dos colegas lá do portal Gol, é que o Inter tem interesse no meia Bruno Henrique, aquele mesmo que jogou pelo Corinthians, jogou no Palmeiras, foi muito bem aqui no futebol brasileiro. Ele atualmente está no Al-Itirad, mas está em final de contrato por lá. Inicialmente, o Bruno Henrique já tinha falado publicamente que pretendia renovar com o Al-Itirad, mas o clube saudita não quer renovar com o jogador. Inicialmente, ele teria interesse do Cruzeiro, mas, conforme informações dos jornalistas do portal Gol, o Inter fez uma sondagem pelo jogador, ou seja, demonstrou interesse pelo jogador e procurou mais informações sobre o atleta. Inclusive, o atleta teria sido indicado pelo técnico Mano Menezes, com quem ele trabalhou no Corinthians e também no Palmeiras. E apesar de não ser um jogador novo, apesar de ter 33 anos de idade, é um jogador bem interessante, ou pelo menos foi muito interessante quando jogou aqui no Brasil. É um atleta de qualidade, de estofo e experiente. Vale ficar ligado. E para encerrar, o Inter de Mano Menezes viajou hoje à tarde para a Venezuela, onde enfrentará o Metropolitanos, um jogo muito importante visando o futuro na Copa Libertadores da América. Afinal, é contra o time mais fraco do grupo, em um momento em que o Inter precisa mostrar trabalho, precisa mostrar que pode se reerguer. E o Colorado tem três desfalques importantes para essa partida, três titulares, Bustos, Maurício e, provavelmente, René, estão de fora do jogo, não estão aptos para a partida. E diante disso surgem algumas dúvidas de como o Mano Menezes vai montar o time para essa partida. Ele vai fazer grandes mudanças para mostrar que realmente as coisas irão mudar no Internacional ou vai manter a mesma base do time? O que vai ser feito no lugar do Bustos? Afinal, até o Grenal, Igor Gomes era o reserva imediato do Bustos. No Grenal, o Mano inventou o Rômulo. Vai manter o Rômulo ou vai colocar o Igor Gomes novamente? E no lugar do Maurício? Será que veremos Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano juntos? Restam as dúvidas para essa partida contra o Metropolitanos. Mas, repito, três desfalques importantíssimos para essa partida. E antes de encerrar, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha de Bruno Henrique. Encaixaria bem no time do Internacional? E o teu palpite para o jogo contra o Metropolitanos? Teremos vitória contra o pior time do grupo? Ou não vai ser agora que o Inter de Mano Menezes vai começar a remontada? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. E te convido também, se tu gostou, já deixa teu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!